Deixar o meio rural e chegar à cidade grande em busca de melhores condições de vida para trabalhar, estudar ou investir ainda é uma opção viável para muitas pessoas. Mas a vida nas grandes metrópoles não tem só vantagens não. O estresse, a poluição e a violência são alguns exemplos disso. Nós vamos mostrar para você agora algumas histórias de pessoas que resolveram se afastar do meio urbano para se dedicar a uma vida mais sossegada e tranquila no campo. Acordar com o canto do galo, ter alimento fresco na mesa e ainda respirar ar puro todas as manhãs. Longe das áreas urbanas, algumas pessoas têm optado por largar a vida agitada pela tranquilidade do campo. Os condomínios fazendas são uma reconceituação do ambiente rural. Eles reúnem o conforto da cidade com a qualidade de vida que o campo oferece. Uma opção para quem busca sossego físico e mental. Liberdade, paz, tranquilidade, segurança, contato com a natureza, com os animais, sentindo o cheiro de mato, as emas soltas. Foi esse mesmo sentimento que motivou a vinda de Aparecida e Marcos para o local. Há pouco mais de dois anos morando no condomínio rural, o casal não sente falta dos grandes centros. O contato com a natureza, a tranquilidade, a busca da qualidade de vida. Essa sensação de liberdade que já não tem mais na cidade. A segurança e o clima. Tudo isso fez com que a gente viesse morar aqui. Viver sem tecnologia é algo impensável nos dias de hoje. Mas por aqui, sinal de telefone e internet são segundo plano. A gente tem ainda internet, então no que a gente busca, atende. Mas já esses jogos mais modernos que querem muita velocidade, ainda não temos aqui. Ainda e se Deus quiser, não teremos. Os atrativos de verdade estão nas áreas verdes do condomínio, no contato com a natureza, na proximidade com os animais. Além dos ambientes de lazer comuns aos condomínios urbanos, o condomínio rural tem curral, galinheiro, estábulo e até uma horta comunitária. Nós temos aqui a horta aqui do condomínio. Nós fizemos a distribuição de hortaliças, sendo alface, rúcula, coentro, salsa, cebolinha, dois litros de leite e dois potes de doce. Os atrativos são para toda a família. Passeios de charrete com as crianças, caminho para a trilha que leva a um lago, onde há opção para passeios de caiaque, pedalinho e pescaria. E é nesse ambiente de paz e tranquilidade que os moradores desse condomínio rural residem. Um verdadeiro privilégio para as famílias. Alberto que o diga. Por aqui tem muito espaço para brincar e soltar a imaginação. Qualidade de vida que salta aos olhos. E era isso que Amanda e Alberto buscavam quando vieram morar no condomínio. A natureza. Eu nasci em fazenda. Cresci em fazenda. Só depois de grande, mudei para a cidade. Mas eu nunca me acostumei a morar na cidade. Eu não gosto da ideia de depender de um elevador para sair de casa. E eu gosto de sentir a terra nos meus pés. Eu gosto de colher da terra o que é necessário para viver. E aqui eu tenho tudo isso. E você tira a macaxeira do seu quintal, vai no açude e pesca o peixe. Vai na horta, pega a salada. Na sua própria horta particular, você tira o que você necessita para viver do seu quintal. Para mim é muito importante também, porque eu nasci no interior, fazenda, vim para a cidade depois para estudar e tal. Mas sempre tive muito aquela vontade de ter um pedaço de terra para cultivar e tal, porque eu sempre gostei muito disso. E o que nos chamou muita atenção era que a terra era muito fértil. Então tudo que nós plantamos, nós colhemos em quantidade e em qualidade, muito boa. Motivos não faltam para querer morar num local como esse. Embora não seja possível desprender-se totalmente da vida urbana, os moradores garantem que vale a pena se permitir outro estilo de vida, um novo modo de viver. Nós moramos num lugar que as pessoas vêm para lazer e a gente tem isso todo dia. Então isso não tem preço. E chegou a hora de fitoterapia. Hoje, o professor de farmácia, Divaldo Micali, nos apresenta as propriedades farmacológicas de uma planta bastante conhecida pela sua atuação como calmante. É a vez da camomila no quadro Cura Verde. Olá! Voltamos a comentar hoje sobre algumas plantas que nós temos de importância na flora brasileira. Em especial hoje, nós vamos falar de um representante que muita gente conhece. É uma planta que já está no imaginário das pessoas, de que quando alguém está tenso, quando alguém está ansioso, alguém diz, toma chá disso. E geralmente a camomila é uma planta sempre muito lembrada nessas situações da ansiedade. Então a plantinha de hoje que nós vamos comentar aqui é a camomila. É um exemplar, um representante muito nato, que nós utilizamos de maneira corriqueira no país. A camomila é uma planta que vem do norte da África, é uma planta que adentrou a Europa, vinda do Egito. E na verdade, depois da Europa, ela ganhou o México e ela se adaptou muito bem na região sul, no hemisfério sul. E hoje, praticamente toda a camomila que a gente consome no Brasil, ou ela é produzida no Brasil, nas regiões mais frias do país, ou então na Argentina, que é um grande produtor de camomila. A parte usada que a gente geralmente emprega com finalidade terapêutica, ou até nas cosméticas, na cosmética, é a inflorescência, são as flores da camomila. E é curioso até, porque a gente sempre deve coletar a camomila, quem planta camomila, deve coletar a camomila ainda com as suas pétalas tenras, bastante firmes. E quando as pétalas ficam murchas, a quantidade do óleo essencial que a planta tem cai demais, e ela perde a sua função terapêutica. Como eu comentei no começo, a estrela da indicação, o ponto mais alto da indicação da camomila, é um grande sedativo. Essa é a parte da planta que ficou mais bem conhecida. E onde as pesquisas evoluíram muito. Portanto, o lado de tratar a sedação de ser um produto que tem uma indicação praticamente ligada ao sistema nervoso central, a camomila é realmente muito bem indicada. Então, para melhorar uma ansiedade, a camomila é muito bem empregada. Outra situação que é interessante e que é descrito, inclusive, nas farmacopéias, em especial na farmacopéia brasileira, é o uso da camomila para finalidade digestiva. A gente acha que a camomila só tem essa indicação nos casos de ansiedade. Mas para gases intestinais, a camomila é um grande produto, um grande medicamento. E basta utilizar um chá. O chá da camomila tem realmente essa grande indicação para gases. Principalmente ligado a uma alimentação que não cai muito bem, uma alimentação que não teve o seu trajeto muito correto. Também, a indicação para o sistema cardiovascular é muito importante. Tal como a camomila tem uma função calmante, ela também relaxa a parede dos vasos. E ao relaxar a parede dos vasos, obviamente que a pressão arterial também cai um pouquinho. A camomila também tem alguns componentes importantes, que é do grupo dos flavonoides. Esse grupo de componentes químicos que a camomila tem, dá a ela uma finalidade anti-inflamatória e cicatrizante de primeira ordem. Por exemplo, nas insolações, uma queimadura solar ou até uma queimadura com água quente, uma queimadura de primeiro grau, a aplicação da camomila, do próprio chá de camomila gelado sobre a pele ou um gel de camomila, tem uma indicação anti-inflamatória muito apropriada. Muito importante essa indicação. Sobre os efeitos colaterais, a camomila é uma planta bastante segura. É realmente uma planta com resultado interessante e os efeitos são praticamente nulos. Obviamente que não deve ser utilizada em concomitante com alguns medicamentos controlados que são utilizados para o sistema nervoso central, até para não ter um efeito somatório. Então, sempre é importante consultar o médico, o farmacêutico, sobre associar ou não a outros medicamentos que o paciente usa. Mas é uma planta bastante segura. Há, inclusive, uma pesquisa, uma pesquisa até recente, da camomila sendo aplicada, o chá de camomila, na hiperatividade. Pacientes que são hiperativos, utilizando o chá de camomila. E não somente o chá da camomila, que pode ser feito com as inflorescências da planta, mas também esse daqui é o extrato da camomila. É uma extração purificada da planta, que contém uma quantidade grande de flavonoides, de onde a gente prepara as cápsulas de camomila. Essa, portanto, é uma preparação farmacêutica, que leva o extrato da camomila. Então, está aí mais uma planta bem recomendada, da flora brasileira, porque não internacional, até porque a camomila chegou no Brasil, vindo especialmente da Europa, e que pode ser muito bem empregada, tanto popularmente, tanto a nível clínico. Eu sou o professor Edivaldo, e esse foi mais um quadro Cura Verde. E o Tela Rural de hoje vai encerrando por aqui, mas você já sabe que pode continuar com a gente, através das redes sociais, no facebook.com.br, Tela Rural. Aproveite para rever as nossas entrevistas, as reportagens, deixe lá a sua curtida e o seu comentário. Nós nos vemos de novo no programa da semana que vem. Tchau, e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho